Eu sou a sala cheia de amores, a multidão liberada, eu sou feito de sonhos e esperanças, eu sou você, e juntos, nós movemos o mundo. Eu sou convidado, eu sou sempre aprendendo, sempre empurrando, eu sou a rua, mas não pela minha vida. Eu sou um campo de futebol, não um campo de batalha. Eu sou uma mãe, um pai, eu sou dois jobs. Eu sou um campo de futebol, avançando, em um novo mundo.